Verde, marrom, cinza, laranja, vermelho, amarelo e rosa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete canetinhas. Vamos guardar bem bonitinho no esforço para podermos continuar sendo bem organizados e não perder nenhum material para a gente ter sempre como fazer atividade, não é verdade? Então vamos começar? Primeiro, viram crianças como foi bem facinho? A Dona Santopeia ajudou bastante, hoje não ajudou? Ela nos ensinou uma coisa nova e isso é maravilhoso. Nós estamos muito felizes, Dona Santopeia, Tanto que hoje o nosso coraçãozinho é para você. Muito obrigada, Dona Santopeia. Nós estamos muito felizes com a sua ajuda. E muito gratos. A gratidão é uma das coisas mais importantes da vida. Sejam sempre agradecidos por tudo que vocês têm e por tudo que vocês podem conseguir, porque vocês são capazes de tudo que vocês quiserem que estejam dentro das leis, que sejam corretos. Combinado? Está ficando lindo. Eu já estou quase terminando. E você? Não tem problema? Se você precisar, fazer ajustes. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Estão todos de parabéns. Eu estou amando fazer atividade com vocês. Vamos agora escrever o nosso... O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitadinha da comadre foi parar no corredor. Que macaco, essa peca, né? Mas ele não sabia que a cadeira estava... Comprou uma cadeira e a cadeira quebrou. E a coitada da comadre caiu. É ruim cair, né? Machuca. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não cair e nem machucar o amiguinho. Não é verdade? Mas deveВidام a se sentar no código para a cidade. Que aí, mestre, vai! É verdade! Eu estou comadre para não cair! Eu faço um caminho que tem acesso a trazer afir. Eu estou comadre o que eu fiz aqui, Eu não cair assim. Eu estou comadre de todo o que você veio. Eu consegui saber mais. Eu estou comadre o que você самогоimpo. Eu estou comadre o que você fez aqui. Eu estou comadre o que vai saber. Legenda Adriana Zanotto